Bem-vindos ao canal Procopio Você ainda insiste em ir pra escola? Por que você não vai arranjar um emprego? Na zona final, lá é o seu lugar E que moral você tem pra falar qualquer coisa pra mim, hein? Você é só um cara porco que aquela mulher tá se divertindo Você não é meu pai Não pode mandar em mim Em vez de ficar batendo boca comigo, você deveria estar fazendo meu almoço Aham, vai sonhando Quero tanto usar essa garota pra conseguir um dinheiro Me envolver com a mãe dela pensando que a bruxa ia ter algum dinheiro Porém é outra falida Pera, eu acho que eu tenho uma ideia Uma ideia que eu poderia fazer Nada na minha vida é cativante Eu moro com a minha mãe e o ficante dela Ele não vale um centavo Só tá com a minha mãe porque quer dinheiro O meu pai morreu de infarto e pressão alta logo após ter uma crise E o motivo Bem Ele viu minha mãe com o outro em um quarto de hotel Mas isso Já faz quatro anos Ele era o único que se importava comigo Por que eu tô com essa cara amarga, Yumi? Você não cansa de encher meu saco, não? Eu nunca vou cansar de encher a sua paciência Você sabe muito bem que é a minha preferida Você é chato demais Por que não arrumo o que fazer, hein? Como que eu posso arrumar uma coisa pra fazer? Sendo que você tá na minha frente Engraçado Você vive me importunando Eu não sou idiota para o seu governo Você sempre zoava comigo desde quando eu era do fundamental E agora que voltei pra essa escola Você acha que vai fazer que eu sinta alguma paixão misteriosa por você, querido? Pois você tá completamente enganado Ninguém gosta de você aqui nessa escola Você sabe muito bem Quase todo mundo tem ranço de você E daí? Eu tô pouco me lixando Eu não tenho interesse em você, não Nem que fosse pra mudar de vida Eu não ficaria com você Eu prefiro viver o resto da minha vida solteira Eu já sou vacinada contra garotos como você, tá? É, não foi dessa vez Eu acabei perdendo a aposta que eu fiz ontem Essa mina aí é mais difícil do que eu pensava É? Eu não devia ter apostado Eu acabei saindo do prejuízo Ai, como é que pode ter tanta gente nojenta nessa escola? Basicamente eu não tenho mais nada a perder aqui nessa cidade Os únicos com quem eu me importo Foram embora há quatro anos Número desconhecido? Alô? Alô? Vulnerária boa morte? Lara! Quanto tempo em sua praga? Por que que você demorou tanto pra me ligar, hein? Por que, mulher? Oh, vocês não entraram em contato comigo por tanto tempo Que eu pensei que vocês tinham esquecido de mim Yumi, aconteceram tantas coisas Mas arrume suas malas Você gostaria de vir morar com a gente na Flórida? Pra quando que devo fazer as malas? Vamos te explicar tudo o que houve durante todo esse tempo Tá bom, né? Ai, bebê Nós precisamos de dinheiro Eu acabei me endividando mais com o bingo de ontem Amor O que você acha de vendermos aquela pirralha? Eu Eu não posso Mas eu já consegui todos os esquemas Calma, não é porque eu tenho algum afeto por aquela peste O fato é o seguinte O meu ex era podre de rico Só que ele provavelmente já desconfiava que eu tava traindo ele Todo o dinheiro dele foi pra aquela garota Então não posso me desfazer dela Por que você não me disse isso antes? Agora ela já deve odiar nós dois É, eu sei Mas eu não vou ficar bajulando ela, não Tá, mas como você pretende conseguir entrar na cabeça dela? Afinal, você vai ter que demonstrar que tem uma relação perfeita com ela Graças a alguns remédios que eu tenho Nós seremos uma família perfeita Depois que tivemos acesso ao dinheiro Aí nos livramos dela Você vai ter que ser bem discreta quando for colocar o remédio na comida É, eu sei o quanto ela é observadora Qualquer possível demonstração de amor ou de carinho que eu fizesse Ela poderia acabar desconfiando, sabe? Eles estavam com uma expressão bem esquisita Parecia que estavam tramando alguma coisa Oh, será que não? Ai, ai Por que eu tô me preocupando com isso? Eu vou ir embora mesmo Bom, eu vou fazer as minhas malas E pegar os meus documentos Eu vou ter que sair de madrugada Eu não quero nenhum deles me atrapalhando Isso não é um bilhete de despedida nem nada É só pra dizer que eu tomei o meu devido caminho na minha vida? Não O meu meio de conseguir dinheiro Isso só pode ser um pesadelo Nossa, essa foi a viagem mais longa que eu já fiz na minha vida Vim te buscar, minha gatinha Oi, minha marida Vamos pra casa Tenho muita coisa pra contar E eu tenho quase nada pra contar Você tá roubando, seu fela da mãe Eu não ultrapasseio É só você que não sabe jogar Vocês podem parar de discutir fazendo o favor? Continuam dois brigões E vocês dois continuam tampinhas Em vez de vocês dois ficarem jogando jogos Vocês já terminaram de deixar a casa um brinco? Vocês perderam pra mim nesse jogo E a pena de vocês é a casa Vamos botar toda a conversa em dia Eu nunca mais aposto com a Lara em desafios Vou me lembrar de não fazer isso também Finalmente vamos poder conversar Sobre tudo o que aconteceu durante esses quatro anos Logo depois que nos mudamos pra cá A gente foi colocada em uma escola interna Porque eu e meus irmãos Fizemos algumas coisinhas meio erradas Daí nossos castigos Foi ir pra um internato Até imagino O que vocês podem ter feito Pra ter esse castigo A gente queria saber Como era a sensação de dirigir uma viatura Vocês só podem ter uns parafusos A menos na cabeça Ah, vai me dizer que você já não teve aquela vontade de fazer isso Não Mas então Depois que recebemos o nosso castigo Também ficamos sem celular Porque lá não é permitido isso Tipo, é uma das melhores escolas Porém, não gostaria de ficar lá Sozinha por mais tempo Afinal, tem mais um ano E tipo Agora você vai ser a minha colega de quarto Minha mãe fez sua matrícula ontem Ai, vai ser muito legal Afinal, vocês são basicamente a minha família, né? Bem, eu só não vim morar com vocês antes Porque eu não imaginava que meu pai faleceria pouco tempo depois Agora as coisas vão ficar melhor Bem, só temos mais uma semana de férias Bom, vamos aproveitar pra passear por aí Eu quero conhecer um pouco daqui Kim, você sabe quem é aquela que tá com os gêmeos? Boa pergunta Mas olha que não é qualquer uma, não Olha o jeito que ela tá perto do meu namorado Ai, aquela idiota Você viu a cara daquelas garotas quando chegamos? Sim, elas estavam olhando pra você Oxe, mas o que raios eu fiz? Aí que tá Elas sentem ciúmes de qualquer garota que se aproxime dos meus irmãos Elas são as primas Koseki São uma família soberba Querem sempre se achar melhor que os outros E afins É, já deu pra ter uma ideia de que tipo de pessoas elas são Mas não precisa ter medo dessas bobaionas Você acha que eu vou ter medo de duas vacas como elas? Elas vão arrumar problemas se vierem mexer comigo Nem me fala Bom, eu vou explorar colégio e me inscrever em alguns clubes que eu vi por aí E eu vou ficar fazendo o que eu sei fazer de melhor Dormir Ai, tomara que pelo menos tenha algum clube que preste Já pensou em qual clube vai entrar a tampinha? Ah, não Você não vai me chamar com esse apelido cringe Mas esse sempre foi seu apelido Ou você prefere o que a gente usava no fundamental? Não ouça e me chamar daquele jeito Eu vou ser uma piada na escola Brigadeirinho Mas que palhaçada é essa aqui, hein? Senhor Arthur Você conhece muito bem as regras da instituição E você sabe que é proibido ficar de bagunça em qualquer ambiente da escola Desculpe, diretor Eu não sabia sobre as regras da escola Ah, vai encher um saco de outro, vai Você era um santo de certo Olha, vê se vai caçar coisas úteis pra fazer Você nunca muda, não é? Sempre sendo o mesmo palhaço de sempre Você acha que eu vou tolerar seus erros apenas porque você é meu sobrinho? Óbvio Tem que ter aquela camaradagem, né? Eu não vou te tratar diferente não, você tá muito enganado O antigo diretor me contou tudo sobre você Você é muito difícil, mas comigo você vai ter que respeitar Pra você é senhor diretor E quero que me trate com respeito Aqui é minha área de trabalho, não uma festa de família A sua punição será arrumar a biblioteca E assim você reflete sobre os seus erros Toma! E você rindo da minha desgraça, né? Óbvio Você tava todo com o peito estufado Daí o diretor chegou e fez você voltar pro seu lugar Mas, como eu sou uma boa pessoa Eu vou te ajudar a arrumar a biblioteca Mas é só porque eu também tive culpa nisso tudo, tá? Moça, você pode me ajudar? Dezão, na minha mão Brincadeira O que você precisa? Então, eu tô procurando a minha namorada O nome dela é... Quem mandou você falar com ela? Pra que tratar ele assim? Meu, hein? Ele tava apenas me procurando Isso foi bem desnecessário, sabia? Eu sei como você é, Lara Colas Você gosta de seduzir o namorado das outras? Que? Mas eu nunca fiz isso, sua louca! Eu acho que você tá exagerando, minha querida Pra começo de conversa Eu não namoro com ninguém Eu não quero perder meu tempo com você Eu só quero que você mantenha distância do que é meu Ai, senti pena desse garoto Ai, que calçaço arrumar aquela biblioteca Opa, pronta pra dar uma saídinha? Mulher? Mas que pique aí Pra onde você tá querendo ir? Temos uma festinha pra ir Tá, mas... Como é que a gente vai pra essa festa? O Antony que ajeitou tudinho E nem pense em recusar Tá bom, né? Eu não vou recusar Mas... Como vamos sair? Óbvio que vamos pular o muro Mas eu nunca pulei o muro Deixa de ser molenga Vai lá se arrumar, vai Antes que nós acabamos se atrasando Vamos todos se encontrar no fundo da escola Às oito horas da noite Vixe Será que essa roupa ficou bonita? Como sempre, você está impecável Ah, é você, Antony? É claro que não sou eu É o Gasparzinho, camarada Pô, na verdade eu acho que não Eu acho que você é um palhaço Isso sim Sim, é a minha segunda profissão Agora vamos Tá todo mundo esperando a gente Como assim? Eles não liberaram as bebidas alcoólicas? É óbvio que não vai ter bebida A gente é menor de idade Mas... É até bom que a gente não beba, sabe? Se pegarem a gente bêbado... Nossa, a gente tá frito Eu me recuso a aceitar isso Eu quero beber e ficar doidona Meus amigos têm alguns parafusos a menos Hã? Yumi? Hã? Raisin? Cadê o meu abraço? Eu tava com muita saudade do seu abraço aconchegante Já fazia um bom tempo que eu não me sentia assim Você tá sozinha aqui? É óbvio que ela não está sozinha Ah, eu pensei que você tava sozinha Ray, esse é meu melhor amigo E Anthony, esse é um amigo do outro país Prazer em te conhecer, coleguinha Imagina, o prazer é todinho meu Meninos, eu já volto Eu tenho que procurar a Lara Fazia um bom tempo que a gente não se via, priminho Por que você voltou pra cá? Eu voltei pra buscar uma coisa que me pertence Não tem nada que te pertença aqui Pro seu governo, eu era ex da Yumi Só terminamos porque eu tive que me mudar Você falou certo, você era ex E vai pensando que você vai ter alguma chance Corre cavalo É, os dois realmente não podem beber É inacreditável que eles conseguiram persuadir o garçom É, eu vou chamar o povo pra irmos logo embora Então, como é que foi no teste? Graças a Deus, as coisas que você me ensinou Finalmente eu vou ter uma nota boa na vida Lara, eu posso desabafar uma coisa com você? Eu preciso de ajuda Pode contar, amigão Bem, é que eu sou gay É, eu já desconfiava assim Você não ficou com vontade de parar de ser minha amiga? Quê? Mas é óbvio que não, seu doido Tá, mas e agora? O que você precisa de ajuda? É que eu quero a sua ajuda pra me livrar daquela garota Eu não consigo me livrar dela Vai ser mamão com açúcar Não, Tony Eu posso saber porque você não tá me dando mais atenção Você só sabe ficar com aquela menina o dia inteiro Você é meu namorado Lembra? Você nunca me beijou Nosso relacionamento sempre foi frio Me desculpa, eu sei que eu sou péssimo Você merece alguém melhor que eu Eu não posso te dar o amor e o carinho que você é Sente tanta falta Porque eu não sinto nada por você Você tá livre, ok? Siga em frente Porque provavelmente alguém melhor que eu Vai conseguir te amar Pelo menos ele não foi escroto comigo Minha princesa Sentiu saudades? O que que você tá fazendo aqui? Ué, você não tá feliz em me ver? Como eu já sou dois anos mais velho Como eu já sou dois anos mais velho Eu não posso me matricular como um aluno E como eu me formei mais cedo E sou graduado em matemática Eu serei seu novo professor de matemática Ah, tá Mas tudo isso é só pra me ver? A verdade é que eu queria saber se a gente pode reatar Olha só, agora nós podemos ficar juntos de novo Acho que você não vai reatar Por que vocês gêmeos idiotas Ficam enchendo o meu saco, hein? Por que não vamos deixar você tirar a nossa garotinha? Conseguiu entender ou precisa que eu desenhe? Se você olhar nos olhos dela Você vai saber o porquê ela terminou com você Ou você não sabe? Me desculpe, Raisin Eu disse que podíamos ser amigos Mas... Eu não quero pensar em entrar na sua relação amorosa, tóxica Mas... Eu mudei! Opa, opa Calma aí, campeão Abaixa essa bola Se você tivesse mudado Não viria atrás dela Com esse seu ego Tentando forçar ela a ficar com você E se você tentar Qualquer coisa contra ela Você vai dar entrada No seu passaporte de presidiário, lembra? Então acho que você já sabe, né? Dá-o fora Você não teria essa sorte Se fosse maior de idade, moleque Ela vai continuar Tendo nós ao lado dela Então nem ouse Obrigada A gente gosta muito de você Nunca que a gente ia deixar um babaca roubar você da gente E aí Amém. Galerinha, não esquece de deixar o like. Até a próxima.